Música A quinta-feira foi o primeiro dia de apresentações no Festival de Inverno, mas antes vale uma visita às atividades paralelas, que ao longo do dia sempre trazem atrações para a cidade. A construção de uma sociedade leitora é um desafio permanente que só pode ser superado com ações que garantam o acesso ao livro e a formação de leitores. Esse é o papel que a unidade móvel da Biblioteca do Sesc, a Bibliosesc, traz ao Festival de Inverno todos os anos. Hoje as crianças, os jovens preferem o celular, preferem as mídias eletrônicas, então o objetivo da Bibliosesc é incentivar a leitura. A contação de histórias faz com que a criança desenvolva a imaginação, crie, alimente o seu universo pessoal, amplie o seu universo pessoal, e também essa coisa de ouvir. Música Os cantos e danças que garantem a passagem dos saberes das etnias Cariri-Chocó e Caxagó selou a amizade Irapuá. Aqui, a intenção é abrir perspectivas para outros modos de ser e existir, sem abrir mão do contato com a natureza. É para a gente aprender uma coisa, basta nós querer, né? E a gente não vai aprender de uma noite para o dia. Devagarzinho vai chegar até, se assim, estão prontos. Eles já têm uma noção de como é a cantoria, como a tradição indígena. E a gente quer mostrar um pouco disso, né? Quer que as pessoas sintam um pouco da natureza, que nós sentimos da natureza e transmitem para as pessoas. Então, é através de cantos, através de danças, que onde eles vivem é cidade de pedra, selva de pedra. Então, não tem muito contato com a natureza, né? Então, a gente quer mostrar um pouco disso para eles, para eles sentirem um pouco o que é ser, sentir a natureza. E ao cair do sol, veio a noite com as apresentações artísticas. O renovado Armazém Macedo estreou no festival de inverno com o Banquete das Diferenças. O G2 Companhia de Dança, formado por bailarinos que atuaram no Balé Teatro Guaíra, trouxeram um espetáculo marcado pela criação coletiva e os movimentos que fazem jus à linguagem contemporânea. A poucos metros dali, o Teatro Municipal recebia de braços abertos o samba de Santa Bárbara. Uma celebração à santa que, dentro do sincretismo, é conhecida como Yansã, trazendo o samba raiz e suas vertentes de todo o Brasil com uma presença sonora impressionante. E para encerrar o primeiro dia de apresentações, a Filarmônica Orquestra Show fez o Morro descer a avenida com uma combinação de arranjos para todos os gostos e idades. Com coreografias realizadas pelos músicos no palco, além da simpatia de sempre do maestro Cainan Alves, a Filarmônica Orquestra Show, mais uma vez, encantou os corações dos antoninenses. A Filarmônica Orquestra Show A Filarmônica Orquestra Show Legenda Adriana Zanotto